Música Olá, confira agora mais uma Agenda Unimap. O Rol do Prédio Administrativo do Campus Taquarau recebe a partir desta terça-feira a Exposição de Arte Mercado Municipal, Percepções da Artista Regina Vilara. A mostra fica disponível até o dia 30 de novembro. Visitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 10 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 4 da tarde. E acontece de quarta a sexta-feira desta semana o décimo curso internacional de Direito Ambiental, temas atuais do Direito Ambiental. O evento acontece na Sala Vermelha, ao lado do Teatro Unimap. E nesta quarta-feira acontece no Teatro Unimap, às 7h30 da noite, o terceiro simpósio de logística e cadeias de suprimentos. Na quinta-feira, o Amfiteatro do Bloco 7 recebe o terceiro simpósio de marketing. O evento tem início às 7h30 da noite. E no sábado, o Campo Saquaral da Unimap recebe a JAC, a Jornada de Análise do Comportamento. Consulte a programação no site da Unimap. Eu sou Camila Gelossi e esta foi a Agenda Unimap. E nós vemos также do Concon rapidly. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri